Príncipe Mustapha, o que faz por aqui? Ibrahim, eu quero ver o meu papai. Não quero ir para a escola, Ibrahim. Mas Nossa Majestade está muito ocupada agora em uma reunião importante. Não pode falar com ele agora, mas pode vê-lo pela janela. Vem. Olha, esse é o Ale, uma linha, tá bom? Esse é o B, tem um ponto debaixo da linha. Esse é o T, com dois pontos em cima da linha. E esse é o C, com três pontos em cima da linha. Escute o professor e aprenda. Professor, pode insistir, nosso príncipe precisa ser educado. Eu não quero aprender, Ibrahim. Vamos lá fora brincar de espada. A gente vai. Só escreva isso tudo como eu ensinei. Se eu vou ser o Sultão um dia, por que eu preciso aprender a ler e escrever? Principalmente por isso que deve aprender. Precisa saber mais do que todo mundo para que assim não cometa erros. E a sabedoria evita erros, pequeno Mustapha. Papai! Papai! Me salva daqui! Meu filho! Como foi? A aula já acabou? Ele disse que vai ser Sultão um dia e que não precisa estudar. Príncipe Mustapha? Talvez não seja o Sultão, quem sabe? É melhor estudar. Mas eu vou ser, eu vou ser o Sultão. Guardas, levem esse príncipe daqui. Castinguem ele agora. Cortem a cabeça. Você morreu! E você morreu também! Mustapha, pode parar de matar meus guardas. Quem vai me proteger agora? Eu! Eu vou te proteger! Ele é um guerreiro. E segura a espada com firmeza. Você lhe ensinou. Segurou a espada igualzinho a você. Mande o Mustapha para a mãe agora. Eu vou descansar. Já chega de brincadeiras por hoje. Majestade, para a convidada desta noite, o senhor quer que eu fale com o Su Bu a respeito? Faça isso, Ibrahim. E aí